Vem, tô soltando a pista, sexta-feira tá à vista Como eu tô curtindo a vida, cê não vai acreditar Corajosa e artista, sou bonita, pago a vista Tá na onda, tô na crista, tô difícil de aturar Sou legal e tô te dando mole Ou você quer que eu implore? Tô sem tempo, irmão, eu tô no corre Burrou, não quero que seu amigo olhe Olha como bate, bate, bum, bum, bum Olha como bela, crazy, dá meu Pita, me palpita todo, tum, tum, tum Pergunta se quero de novo Sempre que eu te vejo Me sobe um desejo, tá Brincando com o fuego Melhor não duvidar Se eu te pegar de jeito Não vai sair ileso Eu vou te encher de beijo Você vai se apaixonar Call me, mamacita Call me, call me, mamacita Latina atrevida Sou sua louca favorita Call me, mamacita Call me, call me, mamacita Latina atrevida Sou sua louca favorita Chama, chama, vem mamar Chama, chama, mamar Chama, chama, vem mamar Chama e não faz drama Chama, chama, vem mamar Chama, não faz drama Chama, chama, vem mamar Chama, chama, mamar Vou sair com as minhas amigas Só as loucas preferidas Tudo louca na medida Que gastam de agitar Começa a causar na fila Abre que a gente desfila Mesa cheia de bebida Sem mais pra me fritar Faz fumaça Toma mais um gole Chocado que nóis tá no porre Nem piscou A baba que escorre Minha bonde é das mina que escolhe Mexe a cadeira Tomando espaço Olha o que cê me olha Veja como que eu desfaço Relaxa todo nó e cria o laço Só que se viaça engana Sorry, sorry que eu te faço Olha como bate, bate Boom, boom, boom Olha como a bela crazy da man Pita, me põe, grita toda Pergunta se quero de novo Sempre que eu te vejo Me sobe um desejo Tá brincando com o fuego Melhor não duvidar Se eu te pegar de jeito Não vai sair ileso Eu vou te encher de beijos Você vai se apaixonar Call me mamacita Call me, call me mamacita Latina atrevida Sou sua louca favorita Call me, mamacita Call me, call me mamacita Latina atrevida Sou sua louca favorita Call me, call me, call me, call me Call me, call me, call me Dando Show my Show my Show my Show my be my